A polícia federal apreendeu 827 quilos de maconha do tipo skank próximo ao município de Manacapuru no interior do estado. A droga estava no tanque de combustível de uma embarcação e veio da Colômbia. Três pessoas foram presas em flagrante. Na Câmara Municipal de Manaus, a verba de gabinete, que hoje é de R$ 48 mil, vai ter aumento de R$ 12 mil. O valor é usado para a chamada atividade parlamentar. Os R$ 12 mil serão pagos já em janeiro. Todos os 41 parlamentares vão receber a cota com o aumento. Isso vai impactar em quase R$ 6 milhões ao final deste ano. Mesmo assim, há vereador que acha certo o reajuste. Eu acho que é justo, porque tem muitos assessores que trabalham, ganham um salário mínimo, ganham R$ 1.200, R$ 1.500. E eu acho que essa verba até é bom para ele dar aumento no salário dos assessores. Porque os assessores, ele é a base também dos vereadores. Esse aumento foi aprovado ainda em 2015, no mesmo ano em que os vereadores aprovaram a redução da verba de gabinete de R$ 60 para R$ 48 mil, que é o valor atual. Naquela data, eles já deixaram aprovado que em 2019 a verba voltaria para os R$ 60 mil. Isso vai impactar, ao final de 2019, um gasto de R$ 29 milhões para os cofres públicos. Cada vereador pode ter até 30 assessores. Os salários variam de R$ 1.200 a R$ 5 mil. A verba pode ser usada ainda para as demais despesas do gabinete. Dinheiro que para esse ativista social poderia ser utilizado em ações comunitárias ou humanitárias, como para os desabrigados do Educandos. R$ 6 milhões para quem já está ganhando hoje de verba de gabinete R$ 48 mil, com milhões e milhões de desempregados, com esse drama coletivo tremendo aqui do bairro de Educandos, é uma verdadeira afronta aos princípios da dignidade humana. E nós, contribuintes, e por conta disso, patrões dos 41 vereadores, nós reprovamos essa atitude. Cabe aos próprios parlamentares revogar esse aumento. Mas eles estão de férias e só retornam ao plenário em fevereiro. Até lá, o reajuste continua a valer. Considerado o mal do século, o estresse é uma das doenças que mais afeta a população no mundo. O Brasil é o segundo país com o maior número de casos. É preciso estar atento a sintomas causados principalmente pelo trabalho em excesso e a má alimentação. E olha, eles podem ser combatidos com mudanças de hábitos. Veja na reportagem. O estresse é uma resposta do corpo aos estímulos que provocam excitação emocional extrema. Quando isso acontece, há a liberação de uma substância química que provoca alterações fisiológicas extremas. São muitos os sinais iniciais do estresse. Indisposição, irritabilidade, ansiedade e desequilíbrio emocional. Porém, as pessoas só começam a se dar conta do problema quando começam a surgir algumas doenças. Isso porque quando se está estressado, é impossível julgar as situações com clareza. Eu classificaria em três grupos, que seria o pânico, a depressão e a ansiedade. Adultos e jovens, quando submetidos a fatores externos que desequilibram o seu comportamento, têm esses sintomas. E teriam também os sintomas orgânicos do corpo, que seriam pressão alta, gastrite e cefaleia. O Brasil é o segundo país com o maior número de casos de pessoas estressadas devido ao ambiente de trabalho. E a má alimentação também influencia no surgimento dos sintomas. A gente acaba comendo mais industrializado, mais esses produtos de fácil acesso, de botar no micro-ondas, de aquecer e consumir. E isso, ele vai só piorando esse processo. Na verdade, eu não me sinto estressado. Às vezes as pessoas me fazem me estressar, né? Mas estressado, na verdade, eu não sou, né? Qual é o tipo de situação que estressa o senhor? Quando você manda fazer uma coisa que não é do seu agrado, você não gosta, né? Aí a pessoa começa a teimar e você começa a perder a cabeça, né? Muitas pessoas usam métodos e técnicas consagradas para evitar o problema e garantir uma vida mais saudável. A pessoa se torna estressada quando ela acumula muita raiva, rancor, essas coisas que te deixam longe de reconhecer o amor na vida. Na zona rural de Parintins, os ribeirinhos salvaram um filhote de peixe-boi, animal ameaçado de extinção, que possivelmente foi ferido por pescadores. O resgate aconteceu na comunidade do Máximo, distante cerca de 40 minutos de barco da sede do município. O filhote de peixe-boi estava se debatendo na margem do lago do mesmo nome. O coordenador de fiscalização do Ibama, Salvador Leal, foi pessoalmente à localidade buscar o animal que foi salvo pelos moradores da comunidade. Muito louvável a consciência do pessoal do interior, estão vendo, né? Se está com problema, eles chamam os órgãos ambientais competentes e entregam para a gente fazer o tratamento devido. O filhote de peixe-boi resgatado na zona rural foi trazido para a sede do município. Ele está provisoriamente aqui neste tanque de propriedade da Fazenda Ecologia, do coordenador de fiscalização do Ibama, Salvador Leal, e deve ser transferido para o Instituto de Pesquisas da Amazônia, em Manaus. Existem três espécies de peixe-boi no mundo, o africano, o marinho e o peixe-boi da Amazônia, que está ameaçado de extinção. O Jornal em Tempo de hoje termina aqui, você também pode acompanhar todo o nosso conteúdo pelo Facebook TV em Tempo, também pelo nosso Instagram TV em Tempo online. A todos uma ótima quarta-feira, a gente volta a se encontrar amanhã às 17h20 ao vivo. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri